Eu queria que você falasse um pouco do luciferianismo, então. Você tá aqui numa feira mística, então a grande maioria das pessoas aqui tá envolta em cristais, incensos, em estátuas, esculturas ritualísticas e tal. E você, eu diria que é um dos poucos representantes, eu não sei, eu não consegui olhar a feira toda, na verdade, porque tá meio difícil de andar. Tem alguns satanistas luciferianos. Mas eu, tem, né? Acho que tem. Mas você é um dos maiores representantes aqui desse movimento, eu acho que no Brasil. Sim. E um dos poucos também, não é? Eu queria que você comentasse um pouco como é que tá a recepção das pessoas com relação a você, acho que primeiramente. Por amor. E depois comentasse um pouco a recepção das pessoas com relação ao luciferianismo. Então, satan, ele nunca foi uma entidade maligna, maquiavélica, etc. Ele é apenas o Deus oculto. Então, de onde vem a palavra satã? A palavra satã vem de chaitã. Se você perguntar pra um judeu quem é chaitã, o judeu não acredita no diabo. Chaitã é simplesmente uma energia de oposição, o adversário, que precisa, que é necessário. Que exista. Que exista. Esse caos é necessário. Você imagina o universo, se tudo ficasse posicionado ali, sem nunca ter movimento. Então, precisa ter o caos pra que as coisas sejam reconstruídas. A destruição, para os hindus Shiva, para os Yorubas Exu, que traz, que promove essa mudança. Então, satã é movimento. Satã é energia. Tem que tomar cuidado, claro. Porque é uma energia que você tem que saber lidar. Mas é uma energia que, ó, tá aí. As pessoas vêm até mim. Teve fila pro meet and greet. Me abraçaram. Alguns choraram. Se emocionaram. Eu acho que a gente tá quebrando paradigmas. E as pessoas estão aceitando esse outro lado que é necessário pra vida delas também. Então, Lúcifer é Luz. A etimologia do nome Lúcifer vem de Luxferros, portador da luz, né, dos greco-romanos. Inclusive, os greco-romanos cultuavam Lúcifer, Luxferro, né, a estrela da manhã, como um filho do deus Astreus e da deusa Aurora, né. Ele era a estrela da manhã, a representação de Vênus. E foi uma das energias que proporcionaram o homem à evolução. Então, essa queda de Lúcifer, que a Kabbalah nos conta, ela é muito mal interpretada. Porque foi graças à queda de Lúcifer, à queda da sabedoria dos reinos superiores, que o homem desenvolveu a inteligência. É a mola que nos conduziu. E aí, uns usam pro bem, outros usam pro mal. Aí não é uma questão de Lúcifer, é uma questão da consciência de cada um. Então, as pessoas estão aceitando muito bem. Daqui a pouco eu vou sair e vou fazer um outro meet and greet, porque acho que vai mais gente também. E é isso, eu gosto de energia, eu gosto de calor humano. E tô muito satisfeito aí com o resultado da Mystic Fair. Tchau. Tchau.